Tudo caminha para que Éder seja o substituto de Maidana, jogador que sentiu um incômodo no pé direito no segundo tempo do jogo contra a equipe do Internacional na última quarta-feira no empate de 1x1. Ficou em Belo Horizonte, não veio com a delegação aqui para Uberlândia, jogo às 7h30 da noite no Parque do Sabiá. Vamos então com o provável América, Jori, os três zagueiros, Ricardo Silva, Éder e Danilo Avelar, Rodriguinho e Marlon, Juninho, Martinez, Alê, Benítez e o atacante artilheiro Mastriani. É vencer ou vencer logo mais no Parque do Sabiá?